Olá, tudo bem com vocês? Voltei trazendo uma receita maravilhosa de cozinha nova É a minha primeira receita na minha cozinha nova E eu fiz aqui um macarrão com calabresa que ficou assim, uma delícia Espero que vocês tenham gostado, façam, façam para quem você ama Porque é um macarrão muito gostoso, olha que tigelão de macarrão, muito gostosa Já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o canal E deixa nos comentários se você gosta e vamos para a receita Para o nosso macarrão eu tenho aqui 2 litros de água, 1 colher de óleo E eu vou estar colocando 500 gramas de macarrão para cozinhar E já vou estar fazendo o molho Vou ir mexendo aos pouquinhos, é muito importante que a água esteja fervendo E que tenha uma colher de óleo, que é para não grudar esse macarrão Agora é muito importante que mexa, que é para ele não grudar Não vai ficar tudo grudadinho Eu vou estar fritando 2 calabresas cortadas em rodelinhas, você pode estar cortando quadradinhos Eu tenho aqui um tomate grande picadinho, sem a semente Tenho cebolinha, pimentão e tenho alho amassadinho com salsinha Eu já tenho aqui uma colher de óleo, já está quentinho aqui Eu vou estar fritando a calabresa Ó, o macarrão já está quase bom Ó, ele tem que ficar al dente, é de 8 a 9 minutos Já está bom Vou escorrer, vou deixar fritando aqui A nossa calabresa já está fritinha Olha que delícia Como não soltou muito óleo, então eu não vou estar retirando Já tinha bem pouca gordurinha Então eu vou estar colocando Ó, a cebola Vou colocar uma colher bem cheia, não vou pôr tudo isso Uma colher bem cheia Está colocando Uma outra colher bem cheia de pimentão Aqui eu tenho alho e salsinha Ó, esse sal que eu faço já tem um pouco de Esse alho temperado já tem um pouco de sal Então eu não vou estar colocando muito Depois eu vou conferir o tempero no final É um pouco de sal Se estiver faltando eu coloco mais um pouco Porque a calabresa já é temperada também Ó, dá uma bela refogada Vou estar colocando uma colher bem cheia também de tomate picadinho Olha que delícia Agora eu refogo aqui por uns 4 minutinhos E acrescento o extrato de tomate Ó, que delícia Ó, já deu uma boa refogada Eu vou estar acrescentando o extrato de tomate Nossa, esse aqui já está uma delícia Nem vou colocar os dois todos não Um e meio mais ou menos já está bom Esse sachê contém 340 gramas Então eu coloquei aqui aproximadamente 500 ml do extrato de tomate Você pode estar usando a massa, o molho caseiro Ó, vou deixar ferver e vou acrescentar a salsinha Bom, já está fervendo Olha, já está bem concentrado Eu vou estar colocando salsinha A mão está limpa, eu vou colocar com a mão mesmo Ó, não vou colocar cebolinha Mas se você quiser colocar Ó, bastante salsinha Você pode estar colocando coentro Outros cheiros verdes Ou deixando sem Esse aqui é opcional Se você não gostar, não coloca Porque você vai cozinhar para você Agora eu vou colocar o macarrão Meu macarrão já está cozido Olha que delícia Olha, esse molho no pão também Fica uma delícia Olha O macarrão Aqui tem 500 gramas Você pode estar fazendo aí Para quantas pessoas você quiser Você dobra a receita Olha, que delícia Ó, que visão maravilhosa Olha A panela vai ser pequena Macarrão com calabresa Uma delícia Com almoço de domingo Olha Na sexta-feira Que você não quer fazer um monte de comida Faça esse macarrão aqui Olha que delícia Muito bom Que delícia Vou virar aqui no mol Olha Que delícia Macarrão com calabresa Macarrão com calabresa Olha que delícia De macarrão Olha a calabresa Muito gostosa Muito bom Olha que delícia Espera aí Olha que delícia O macarrão O macarrão ficou muito gostoso Agora é a melhor hora Que é de experimentar Muito bom O macarrão com calabresa O macarrão com calabresa O macarrão com calabresa E a calabresa Muito gostosa Uma delícia Deixa aquele joinha Se inscreva Se você ainda não é inscrito Seja sempre muito bem-vindo Ao nosso canal Grande beijo Bir which embora D wären O macarrão com calabresa O macarrão com calabresa Se inscreva O macarrão com calabresa E a co sin sandal E a calabresa E a calabresa Eu vou te descobrir Al earning O15